A competição na piscina de 50 metros da AM foi acirrada e torcida não faltou no torneio regional que reuniu atletas de 20 cidades do estado de São Paulo que competiram em diversas categorias. É muito importante para nós, é uma honra poder estar participando de um evento aqui na associação porque é uma parceria nossa de muitos anos e a associação vai sediar o Chico Piscina daqui a 4 ou 5 dias se não me engano e nós estamos testando toda a estrutura que vai ter nesse grande evento. Tá certo, uma experiência importante também para esses atletas que tem para cá para disputar esse torneio hoje também, não é? O torneio é muito importante, é um torneio na piscina de 50 metros, coisa que a gente não tem na região, então para eles é fundamental para poder já se preparar para os campeonatos paulistas e brasileiros que vão aparecer aí. O primeiro, segundo e terceiro colocados de cada prova ganharam medalhas. O Walter de São João da Boa Vista foi campeão na categoria Petiz 2, nos 100 metros, nado Borboleta. Foi bom, eu não estava com minha expectativa porque eu fiquei um tempo sem treinar, mas foi bem bom. Rayan também foi campeão, competiu na modalidade 100 metros, nado Borboleta, categoria Juvenil. Foi muito gratificante, foi muito bom, eu senti que eu nadei muito bem a prova, apesar de não estar treinando muito bem, eu estou parado. Na verdade minha carreira acabou, eu tive que parar ela por causa de contas de estudos, essas coisas, então eu estou nadando mais por hobby. Agora eu estou nadando muito mais por hobby, porque meu foco é outro, entendeu? Mas, pô, ganhar aqui é muito gratificante, é muito bom. Me sinto muito feliz de estar voltando e já conseguir voltar por cima, entendeu? A Maria Eduarda conquistou a medalha. Foi a segunda colocada nos 200 metros, nado Peito. Faltou um pouquinho de treino, né? Eu faltei poucas vezes, mas meu treinador falou que eu fui muito bem, que eu me esforcei bastante, que a prova foi muito boa. A Lauren ficou na terceira colocação, nos 200 metros, nado Peito. Então, é minha primeira vez em piscina de 50, mas eu abaixei, as meninas falaram que eu iria aumentar o tempo em piscina de 50, por conta que não tem as viradas, tudo, mas eu acabei até abaixando na piscina de 50 e isso foi bom. A torcida da mãe não faltou durante toda a prova. Sim, sim, a gente está sempre participando, sempre junto, né? Independente do resultado, acho que só de estar aqui, já estar entre os melhores, já é um bom começo. O torneio teve como finalidade a integração entre nadadores das categorias pré-mini até as sêniores. O torneio regional é muito importante para toda garotada, porque além dos iniciantes, a gente treina visando o Campeonato Paulista e Brasileiro, né? E sendo aqui a sede do Chico Piscina, então com a piscina e estrutura, é bem motivante para as crianças participarem da mesma piscina, onde vai ser realizado um dos maiores torneios da América Latina, né? No próximo final de semana, acontece na piscina olímpica da AM o troféu internacional de natação Chico Piscina. Por isso que a associação é conhecida como a cidade da natação, né? Porque graças a Deus a gente cedia os melhores torneios aí do estado, né? Do Brasil e da região também, né? Vista que hoje nós estamos no nosso sexto regional, com presença de aproximadamente 470 nadadores, envolvendo acho que 20 e poucas cidades aí da região. E estamos aí com atletas aí para conquistar índice, né? Para os paulistas futuros aí que virão pela frente. Tchau, tchau.